Precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo diz essa legenda Eu sou doido por essa morena Não toco ela nem por mil esquemas